A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Teóflotone, durante fiscalização no KM265 da BR-116, realizou a abordagem do automóvel marca Volkswagen modelo Gol cor cinza, ano 2020, com placas da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Durante a fiscalização, foi observado pelos agentes que alguns itens de segurança da placa de identificação encontravam-se fora das normas, ensejando-se uma inspeção um pouco mais detalhada, sendo constatado que o veículo que estava sendo abordado naquele momento era o que foi furtado na capital mineira em setembro do ano passado. Aos policiais rodoviários, o condutor do veículo de 36 anos, morador e comerciante da cidade de Bertópolis, declarou que o sogro teria adquirido o veículo há aproximadamente três meses, não sabendo informar o valor da aquisição. A ocorrência foi apresentada ao plantão da Polícia Civil na cidade de Teóflotone para demais providências. Da sala de redação, repórter Elvis Passos.